aqui sobre o que vocês querem, a Gaviões, vamos para a Gaviões que eu estou achando que o pessoal está louquinho sobre a Gaviões e a Neoquímica, hoje teve reunião, o Augusto Melo chegou no país, mal, mal sentou a bunda, saiu da bunda do avião e já saiu para o Parque São Jorge para uma reunião a portas fechadas com a Gaviões da Fiel, os seus principais representantes que estão bem atuantes, inclusive junto à diretoria, queriam saber sobre os diversos pontos em relação à parceria Vaidbet, o que estava acontecendo, como estava acontecendo, depois teve a proposta de quitação e outras coisitas mais, inclusive a questão das quatro linhas, o campo corintiano, certo? Bom, de qualquer maneira, a Gaviões trouxe as pautas e trouxe uma proposta, e essa proposta, por todo respeito, eu já tinha falado aqui, tem um grande entrave, é o Rosala, o grande ponto, porém, ali, do Rosala, é que ele não acredita nesse tipo de financiamento, mas eu já trouxe aqui que o Corinthians já teve essa, esse tipo de situação, né, deixa eu trazer aqui a nota da Gaviões, sempre é mais rápido, porque hoje é tanta coisa aí, ainda vou ter que falar com vocês, aqui a Gaviões, está no site dela, a proposta de quitação do estádio, hein, nota oficial, falando sobre isso, é uma proposta que já vem há algum tempo sendo mexida, pensada pelo torcedor, obviamente, e a Gaviões aproveitou para tratar sobre a quitação por meio de financiamento, o financiamento do torcedor, quem pagará é o torcedor, e são diversas as propostas, já teve a questão das cotas por fundo imobiliário, né, que eu já trouxe para vocês, que também é uma das vertentes, tem a questão dos name rights, e agora tem a questão de financiamento direto do torcedor, e aqui, uma das situações, é, fazia tal vaquinha, né, e é por isso que eu falo que o Rosala já se manifestou sobre essa vaquinha em diversos podcasts, quando ele, já no comecinho ali, falaria essa possibilidade, e aqui são algumas condições, né, a motivação para retomar, retomarmos a pauta, sabemos que o momento atual do Corinthians é muito desafiador para que ele consiga quitar o estádio nos próximos anos, essa dívida tem um valor significativo no orçamento do clube, sua quitação pode garantir maior estabilidade financeira, sim, é o que o Corinthians sempre tratou, eu inclusive falei aqui, o grande ponto-chave do Corinthians em relação a quitação, a seu orçamento, é a quitação da arena, hoje a gente paga a parte dos juros, e a parte dos juros é primordial, para que o Corinthians talvez tenha o fôlego de investimento no seu time. Os métodos de arrecadação, a ideia é possibilitar doações diretas, que serão creditadas diretamente na conta da Caixa, onde a fiel torcida terá acesso aos valores arrecadados, e não haverá possibilidade de nenhum dirigente do clube movimentar o valor arrecadado. Esse é o ponto que, na verdade, se vocês forem lembrar em relação ao financiamento da dívida do Corinthians, pagamento da dívida do Corinthians na época do Orkut, para quem é dessa época especificamente, o Corinthians já tentou fazer essa questão sem ser oficial, arrecadou ali 30 mil, pouco menos, de 30 a 100 mil, não lembro qual o valor da época, porque efetivamente o torcedor queria ajudar o Corinthians a adactar suas dívidas. Não houve e não há tanta abrangência como aconteceu antigamente, como há nesse momento, todo tipo de vaquinha hoje arrecada muito dinheiro, dependendo do tipo de engajamento que você quer desenvolver. Por outro lado, uma das possibilidades é você não dar acesso a nenhum dirigente, o coletismo não teria acesso a esse dinheiro, então efetivamente você saberia para qual é o fim destinado desse dinheiro, o pagamento da caixa, especificamente o que seria muito bom para o Corinthians. Então, essa é uma ideia de transparência que eu já dei, inclusive, aqui no canal, quando me questionaram sobre o Vaquinha e sobre a recusa do Rosala, né? E sobre esse exemplo, a Gaviões, inclusive, já deu essa possibilidade há cinco anos atrás. O engajamento da torcida e a transparência, para dar credibilidade e confiança aos torcedores, será utilizado todos os mecanismos possíveis de comunicação e processos transparentes sobre os recursos arrecadados e repassados à caixa. Pois bem, essa é a nota da Gaviões e da Fiel sobre essa possibilidade quanto a um pagamento, cara. Essa questão, essa questão da Gaviões se movimentando para que o torcedor do Corinthians faça o que deveria tentar resolver sozinho, já que a diretoria e as diretorias anteriores não conseguiram e só aumentaram a dívida do Corinthians, e que não passe pela mão de ninguém, a não ser o próprio torcedor. que não haja intermediários, como acontece com o Fiel Torcedor. O Fiel Torcedor tem intermediários. Quais são os intermediários? Aqueles que administram o Fiel Torcedor, que não é o Corinthians. Aqueles que fazem o processamento em relação a isso, certo? Então, efetivamente, temos essa situação, ok? Bom, e a pergunta é, você investiria no Corinthians? Você faria essa questão? Você acha que daria certo esse financiamento no Corinthians? Porque uma coisa é você fazer o financiamento, ou fazer a vaquinha. Você acha que daria certo? Você teria esse escopo de mês a mês fazer isso? Essa é a grande questão. O Corinthians tinha um plano. O plano era, pelo Sérgio Moura, do Corinthians Digital, através do universo SCCP. Cada um tem acesso a um conteúdo exclusivo de streaming, variando de R$5 a R$10, até com possibilidade ao ano chegar a R$600 milhões de arrecadação. Não sei se conseguiria tudo isso, mas diria que era um plano muito mais palpável, porque você está fazendo uma troca. Você está entregando algum tipo de benefício, e isso sempre motiva ao torcedor a sua manutenção. Então, é isso que eu pensaria nesse ponto. Cara, é esse pensamento aqui que mais me deixa incrédulo quanto ao pagamento da Arena. É esse pensamento aqui, porque isso daqui não está incorreto. A quitação da Arena atrelada ao torcedor, não está incorreta essa questão do Andrés e sua turma terem o benefício da Arena ser quitada. Não há contraprestação o torcedor pagar a Arena que não seja o pagamento da própria Arena e dar o endosso a um mau serviço prestado pela renovação e transparência. Certo? Gestões anteriores abriram um rombo e o torcedor está pagando a conta sem uma contraprestação. Qual é a contraprestação? O voto? A expulsão do grupo completo? O que o corintiano teria como benefício? Apenas o seu clube. O amor ao clube. Talvez, para muita gente, isso seja muito pouco. O Corinthians soltou uma nota oficial sobre a Videbet, né? Pô. E eu estava falando sobre isso. Que dia foi, né? Sobre isso ontem, né? Curioso, rapaz. Quando a gente solta... Quando a gente... Cadê a nota da Videbet aqui, gente? Do patrocínio master. Pronto. Rapidinho para vocês, porque todo mundo já sabe o que está acontecendo aí. O Corinthians soltou essa nota oficial aqui. Deixa eu ver se está bom para vocês assistindo aqui. Pronto. Patrocínio de marchas da Edu Corinthians. O esporte clube Corinthians Paulistas informa que nesta quarta-feira é melhor redigido. Não muito floreado, mas melhor redigido. Nesta quinta-feira, encaminhou o ofício para a patrocinadora Videbet esclarecendo as tratativas votadas pelo clube em relação ao contrato de intermediação após a solicitação da marca em 27 de maio de 2024. Dentro do informado, o Corinthians mais uma vez reafirmou seu compromisso contra qualquer prática ilegal e explicitou que segue colaborando com todas as autoridades nas investigações relacionadas a terceiros. O clube também informou que a intermediária foi notificada para esclarecimentos, além de contratar uma empresa para a realização de apuração autônoma, bem como a própria apuração realizada pelo Conselho Deliberativo. O Corinthians, cujo contrato padrão prevê a cláusula anticorrupção justamente para evitar esse tipo de desgaste, tem o maior interesse em esclarecer todos os fatos. Como eu falei para vocês recentemente em relação a essa questão, falei isso ontem inclusive, que todo mundo, a imprensa principalmente, esqueceu, esqueceu. Lembra que haviam ali três motivos para que supostamente o Litter tivesse saído? Um desses motivos era a contratação de uma terceirizada, uma empresa externa para averiguar essa questão anticorrupção. E parece que todo mundo tinha esquecido desse detalhe e o Corinthians foi e repisou isso um dia depois que eu tinha falado, pô, vocês esqueceram disso? Tinha uma empresa ali, então o Corinthians está disposto a fazer essa verificação e trazer uma empresa particular, externa, idônea, com a finalidade de fazer isso. Foi um pedido do Lir que o Corinthians tinha concordado e o Corinthians ressalta isso na sua nota oficial. O óbvio, o óbvio, que já deveria estar inclusive naquela nota lá de trás, lembra aquela nota lá de trás, aquela da patrocinadora, que foi aquele trechinho, deveria ter floreado, lembra que eu falei para vocês? Floreado. E tinha essa questão que você tem que expor, transparecer que você está fazendo algo. Pô, eles estão falando isso agora, depois de uma outra notificação da empresa. Então, pô, atrasou para caramba, né? Parece que os caras estão ouvindo. Graças a Deus. Ouçam, ouçam e entendam o seguinte, vocês têm a faca e o queijo na mão para determinar e esclarecer ao público, sem precisar ir ao coletivo, tudo que o Corinthians está fazendo. A obrigação de vocês era exatamente essa desde o início e vocês não fizeram. Então, tarda e falha ao tardar, não é? Do outro lado, deixa eu já soltar lá, que já tem mais de 800, 820 aqui simultâneo, tem 500 likes, eu quero 600 likes agora. 600 likes, porque agora a gente vai tratar sobre uma informação que me passaram aqui e meio que confirmando dois jornalistas, né? Dois jornalistas, eu acho que é um narrador, um é Davi alguma coisa, esqueceu o nome dele, e o outro é o blog do Macedo, então vou trazer para vocês aqui os direitos de transmissão. Pelo menos o que me passou dessa mesma fonte é que a Liga Forte estaria já nos trâmites finais. Eu não vou dizer que está assinado, porque daqui a pouco dá uma reviravolta, mas o plot twist não é esse. A Liga Forte seria o destino do Corinthians, sim. O valor seria 240 milhões, sim, durante cinco anos, aquele pacote 25 para 29. O plot twist não é esse, é que iria para a Globo, de qualquer maneira. Então, eles estão falando exatamente isso. E que o Premier seria parte, teria um percentual da XP em relação a isso. O XP receberia um percentual da Premier, então o Corinthians estaria realmente fechando com a Liga Forte. A Globo teria conseguido, junto à Liga Forte, também essa fatia, até porque a Globo teria a fatia da Libra e teria a fatia da Liga Forte, portanto, teria todos os jogos à sua disposição pelo Premier, fortalecendo-se no cenário nacional, porque, lembrando, são 19 jogos dos mandantes. Ele teria uma parte desses jogos e a outra parte estaria. Então, você desfavorece um dos seus principais produtos, que é o Premier, né, e ela não deixaria isso acontecer. Portanto, o Corinthians receberia muito mais que o Flamengo neste ponto. Lembrando que o Corinthians já tinha engatilhado a questão dos seus 90 milhões através da Brata, né. Então, chegando aos seus 330. Lembrando que tem um bônus ali também acrescido, né, que era o que o Corinthians também queria. Esse é o piso mínimo de 240, tem os valores de bonificação, porque aí tem a questão dos valores valiáveis da Premier, tem os valores atrelados também a posicionamento, entre outras coisas, mas isso você tem que bater as metas a partir de 2025. Não é 2024, 2024 continua do mesmo jeito. Uma das situações que não me confirmaram, mas era o que o Corinthians estava buscando, certo? Uma das coisas que o Corinthians estava buscando junto ao... Negociações, né, junto com o nosso querido Abrax, a Globo, Via Libra e agora Liga Forte, seria a questão da antecipação de valores. E dentre essas antecipações, né, a possibilidade de uma antecipação de 100 milhões. Ele só não me confirmou este valor propriamente dito, tá? Se conseguiu este valor, propriamente dito, de 100 milhões, ou, né, próximo a isso. Mas sim, os rumores ali batem que realmente fechou com a Liga. É um jornalista que eu nem sei de onde é atrelado, que é o Davi Alguma Coisa, que tinha falado sobre isso, e o Macedo tinha falado inicialmente lá no X, depois outros também falaram dessa proximidade. Mas a Globo teria, por via da Liga Forte, conseguido toda a fatia do mercado dos times de futebol. É, meu amigo, esse é o plot, né? Em vez da Globo perder, a Globo levou tudo e o Corinthians ganhou mais. Pelo menos é o que estão falando neste momento. Vamos ver se confirma? Vamos ver se confirma, hein? O que acontece? Hoje à noite, o André Hernand, junto com o Bruno Andrade, a fonte UOL, estão noticiando que o Outforge e o Notforge, Notforge, Forrest, Notenfor... Ah, esqueça. O time do Murilo. Estão interessados em pagar a multa do Carlos Miguel. E aí que está a Seleu, tá? Até então, a multa do Carlos Miguel estava atrelada, né? Ao valor de 50 milhões, quando houve a assinatura do seu contrato em 2023. Durante esse período, o Corinthians fechou o contrato de três anos e a ideia, até então, seria que os dois primeiros anos o contrato permanecesse com 50 milhões e no seu último ano, que seria 2025, baixaria a multa para 4 milhões. No entanto, nessa noite, o André Hernand e o Bruno Andrade, como eu havia citado, decidiram chutar essa informação para o lado. Eles estão dizendo que há fontes em alguns locais dentro do Parque São Jorge, né? afirmando que essa multa é de 4 milhões agora. E, portanto, plenamente factível da saída do Carlos Miguel. Vou trazer aqui, obviamente, a matéria que deu em sejo a confirmação dessa multa, lembrando, né? Que foi o que eu tinha interpretado à época. Mas vamos lá. Carlos Miguel ainda possui multa alta no Corinthians. Vejam que a data é de 30 de maio. Estamos em 6 de junho. Portanto, uma semana, mais ou menos uma semana atrás, um pouco mais de oito dias atrás, trouxe essa matéria assinada, assinado, né? Por Vitor Rodói e Marco Belo. Com isso, havia uma celeuma, porque muita gente acreditava nos 4 milhões de euros, né? Ali postos, deixa eu ver se eu consigo ampliar para vocês, porque para mim me parece bem pequenininho na tela. Neste momento, a multa recisória de Carlos Miguel no Corinthians ainda é de 50 milhões de euros. Assim como foi dito por Augusto Mello em entrevista recente, o montante está previsto em contrato para diminuir para 4 milhões de euros. Isso, porém, só se dará em 2025. O apresentador do meu timão, Marco Belo, apurou com exclusividade que essa diminuição na multa foi exigida do empresário do goleiro na renovação de contrato em 2023, oriundo do contrato junto ao do Ilho Monteiro Alves. Vale ressaltar, né? Parabéns ao envolvido. O agente ficou temeroso quanto à possibilidade de Carlos Miguel amagar o banco de reservas Alvinegro durante toda a sua temporada. Algo que ocorreu com outros atletas da posição devido à sua estrela, à estrela de Cássio. Então, colocou esse prazo de duas temporadas, caso o arqueiro não conseguisse se estabelecer, teria sua saída facilitada. Vale destacar que essa matéria de hoje, do Bruno Andrade e do nosso queridão, nosso queridão André, né? Contraria, inclusive, outros jornalistas que também seguem com a mesma informação da multa de 50 milhões de euros. Inclusive, recentemente... A chat é essa aqui. Entenda que fez a multa de Carlos Miguel do Coentas cair na virada do ano. Então, realmente, 4 milhões de euros. Marco Belo, Samir, todo mundo aí que falava de 50, capô, gente. Na noite desta quinta-feira, a Fiel recebeu a notícia de que Carlos Miguel, atual titular da meta, Alvinegra, pode deixar o Corinthians já nas próximas semanas. Desde então, uma dúvida surgiu entre os torcedores, a multa recisória do goleiro. Hoje, o Carlos Miguel tem contrato com o Corinthians até final de 25, após a renovação feita ainda na gestão capitaneada por Duílio Monteiro Alves. Neste vínculo, foi estipulado uma queda em sua multa recisória na virada deste ano, indo de 50 milhões para 4 milhões. Desta forma, muitos se questionam a razão para a redução drástica do valor. Por isso, o meu timão traz todos os detalhes da negociação. Desejo de renovação ainda em 23. Ainda em janeiro de 23, quando o Carlos Miguel somava apenas duas partidas com o Manto Alvinegro, seu staff apontou o desejo para uma renovação de contrato. Na época, a Jumar Veloz, empresário do goleiro, exigiu a redução da multa para assinar o novo vínculo. Qual o motivo para a exigência? O Carlos Miguel e seu staff tinham em mente que se um bom desempenho não fosse apresentado no período de novo contrato, não teria razão para uma multa exorbitante para um goleiro reserva. Desta forma, avisando a possível saída por falta de espaço, um pedido para redução do valor foi feito. Por que o Corinthians aceitou? Na época, a então diretoria do Corinthians concordou com o negócio pelo fato da titularidade absoluta do Cássio. O clube não contava com um cenário de saída do ídolo e por isso aceitou o valor de 4 milhões de euros. Ainda considerado raro para a reserva da posição, desta forma, a Cúpula Alvinegro acreditou que uma possível saída de Carlos Miguel resultaria em uma compensação financeira. A antiga gestão também cita que, mesmo com a possível saída do Cássio, como aconteceu, o clube teria tempo para aceitar uma nova renovação com o Carlos Miguel. Pois é, meus amigos, pois é. E matéria de Rodrigo Vessoni encerra a discussão. 4 milhões de euros.